Junte-se a Saint-Germain, na Chama Violeta. Eu sou Saint-Germain, guardião da Chama Violeta. Desejo transmitir-vos a sabedoria que já está dentro de vós. Quero dar-vos o dom do que já sois, do que já atendes. E assim, meu trabalho é simples, é fácil. É apontar para o que está dentro de cada um de vocês. Meu trabalho é fazer com que vocês tirem o véu, as persianas, que vocês têm. E se permitam sentir quem vocês são, emanando de dentro de vocês. Ao enviar sua luz para todos que entram em contato com você, você está prestando um ótimo serviço. E à medida que vocês se reconhecem como os mestres, os curandeiros, os canalizadores, os trabalhadores da luz que vocês são, fica mais fácil para os outros fazerem o mesmo. Você quer criar mais mestres em sua jornada, para compartilhar a jornada com você. Você quer apontar cada pessoa para o que está dentro dela. Você quer despertar seus semelhantes. E eles despertam quando vêem alguém que está vivendo a verdade que eles querem viver. Que está sendo a versão de si mesmos que eles querem ser. Nós que passamos por Daniel, agora pela Lu, aqui, Muitas vezes estamos dizendo para você ser os professores e os líderes. E isso pode parecer muito assustador para você, enquanto você tenta descobrir o que é que você poderia fazer. E o que é que você tem a oferecer. E assim, estou modificando essa mensagem agora. E dizendo para você ser você mesmo. E permitir que o verdadeiro eu brilhe. E você estará mostrando o caminho. Você estará ensinando e liderando através do seu exemplo. Quando você mostra vontade de soltar o amor que está dentro, Você acende a chama dentro de cada pessoa que você encontra. E às vezes você faz isso para pessoas que estão apenas observando você de longe. Por isso, digo-vos, não tenhais medo de ser vós mesmos e de estar na alegria. Não tenha medo de amar só porque alguém pode não te amar de volta. Ofereça seu amor livremente, sem necessidade de reciprocidade. E você está, nesse momento, cumprindo sua missão. Seu propósito de estar ali. É tão simples e tão fácil. E você não precisa complicar com regras. Com a sensação de dever ou obrigação. Você, simplesmente, começa a ser seu eu alinhado. E dar aos outros permissão para fazer o mesmo. E todas as peças do quebra-cabeça se encaixarão aí na terra. Para que todas as partes móveis sejam harmoniosamente sincronizadas. Com uma nota cantada. Nós que existimos nos reinos superiores, estamos tão orgulhosos de você. Por até mesmo tentar a jornada em que você está. E eu lhe dou as boas-vindas. Para se juntar a mim na chama violeta. A qualquer momento. Que você se sentir sobrecarregado, perdido, com medo e sem orientação. Eu estou sempre aqui por vós. Eu sou San Germán, guardião da chama violeta. E eu sou a Luang Nune. E juntamente com o mestre San Germán, com a chama violeta, com o sétimo raio cósmico, com os amados irmãos arquiturianos e uma imensa egrégora de amor e de luz, lhe dou as boas-vindas aqui, na comunidade Eu Sou. Onde vamos juntos despertar a presença Eu Sou. Através do autoconhecimento, vamos desenvolver a consciência espiritual. Porque em essência, já somos tudo aquilo que desejamos ser. O mestre Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E é essa vida de abundância que nós vamos cocriar aqui. Seja muito, muito, muito bem-vindo, bem-vinda. Tem muito amor para você aqui. Beijos de luz, violeta, no seu coração. E gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão.